Para receber notificação toda vez que posto vídeo, clique no sininho ao lado do botão de inscrito e marque o box enviar para mim todas as notificações deste canal e depois aperte em salvar e bons estudos. Olá, bem-vindo a mais um vídeo Duas técnicas estranhas para tocar na bateria Você deve estar super curioso, perguntando que técnicas são essas, Gerson Bom, antes de mostrar elas Na verdade não são bem técnicas, são artifícios que vão te ajudar ferramentas que vão te ajudar a tirar um timbre diferente quando você estiver tocando Antes de mais nada, não deixe de compartilhar esse vídeo com a galera Deixe seu gostei já Se você não é inscrito, inscreva-se no canal Não perca tempo E não deixe de apertar o sininho para receber toda terça-feira às 10 horas da noite Falando nisso, se você quiser estar por dentro do mainlist É só mandar por e-mail gersonlimafilho.com para estar por dentro dos vídeos E as redes sociais que aparecem na telinha aí Instagram e outras redes aí Siga, por favor, no facebook Barra Jerson Limafilho Vídeos, ok? Vamos lá, a primeira Por exemplo, é uma técnica bem interessante Que eu uso também na hora que eu estou fazendo uns grooves É você usar a baqueta Chimbal e caixa junto Tá? Na hora que você estiver tocando Certo? Parece meio tosco, mas o que você está fazendo aqui Uma levada Aí você pode aproveitar esse movimento aqui da baqueta E fazer algumas acentuações Que ele vai rolar meio que ghost Ok? Aí você aproveita o movimento da baqueta Aqui, entendeu? Interessante, né? Rápido Olha como fica legal Tá? Até... Você pode até utilizar assim, por exemplo Fazendo o chimbal E o final da baqueta, né? Fazer um efeito, ó Chimbal Uma ideia, né? Mas a ideia principal é essa Muito bem A outra também é bem curiosa Quando você estiver fazendo uma levada Um groove aqui no aro Utilizar as pontas do dedo aqui, ó Do dedinho, ó O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto dedo Na verdade é o segundo, o terceiro, o quarto O quinto dedo É o dedão considerando o primeiro Então Você utiliza na ordem inversa, né? Ou se você tiver facilidade ou o contrário Começando com o indicador Mas a ideia é fazer isso daqui, ó Se você tiver a unha um pouquinho mais grande Comprida, na verdade Vai ser bacana Por efeito, tá? Então isso aqui no groove, ó Tá? Você puxa, ó Complementando, ó Pra não ficar um espaço vazio, ó É principalmente embalado Soa bem legal também Rola um lance mais percussivo, tá? Bom Essas, então, foram duas técnicas Duas ferramentas estranhas para a bateria Que dá pra utilizar E fica bem interessante também, tá? Aí você pode aprimorar Pode ir desenvolvendo outras coisas Essa última que eu mostrei Tem várias baterias que eu já vi fazendo Não só assim também Mas como fazendo levada Mas assim, dando Sabe? Tipo Um tap aqui, né? Na caixa Se eu não me engano O Benny Grab também usa bastante Isso daí Beleza? Espero que tenha gostado Compartilhe Deixe aí Um dedo aí no gostei Um shot E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.